Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E hoje eu estou usando máscara, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia e aqui onde no local a gente está é obrigatório usar máscara, porque eu vou mostrar para vocês um pouquinho do cemitério da Consolação, especificamente o túmulo do Mário Zan. Mário Zan que foi um instrumentista, compositor, sanfoneiro, para quem não sabe ele é pai da apresentadora Mariângela Zan, cantora lá da TV Aparecida. A gente vai conhecer um pouquinho do túmulo dele, que fez parte da história da música brasileira, a nossa forma de homenagear o Mário Zan, que é um artista que foi um artista tão querido, ele morreu em 2006 e aí agora a gente vai ver um pouquinho da história dele. Então vamos acompanhar, roda aí! Já já vamos conhecer o túmulo de Mário Zan, que está lá no cemitério da Consolação em São Paulo, mas antes vamos conhecer um pouco da história dele. O nome de batismo é Mário Giovanni Zandomineg, ele nasceu em Roncade no dia 9 de outubro de 1920 e faleceu em São Paulo no dia 9 de novembro de 2006. É conhecido como Mário Zan e ele foi um arcodeonista italiano radicado no Brasil. Ficou famoso por compor o hino comemorativo do quarto centenário da cidade de São Paulo e por suas músicas típicas das festas juninas de São Paulo e da região centro-sul do Brasil. Ele nasceu em Roncade, que é uma província de Treviso, na Itália, e na década de 1920 emigrou junto com a família para São Paulo. A família Zandomineg instalou-se em Santa Adélia, região de Catanduva, interior de São Paulo, onde Mário Zan teve como principal incentivador o primo e arcodeonista Hilário Fosalausa, da cidade de Olímpia, também em São Paulo. Mário Zan começou a tocar acordeon aos 13 anos de idade e foi considerado um dos melhores acordeonistas do Brasil, tendo se tornado famoso pelas composições mais de mil gravadas, sendo muitas delas as mais populares canções das festas juninas paulistas, como A Quadrilha Completa, Balão Bonito, Noites de Junho e Pula Fogueira. Mário Zan também foi o autor dos hinos comemorativos dos 400 e 450 anos da cidade de São Paulo. Zan compôs também dobrados, sendo de sua autoria o famoso dobrado Silvino Rodrigues, o rei do baião. Luiz Gonzaga disse uma vez que Mário Zan era o verdadeiro rei da sanfona. Duas de suas canções ultrapassaram as fronteiras brasileiras. Nova Flor, escrito em parceria com Palmeira e gravado em inglês como Love Me My Like, a Sprang em espanhol como Los Hombres do Le Bem, em alemão, e o hino do quarto centenário da cidade de São Paulo, escrito em parceria com J.A. Alves. Pois bem, gente. E o Mário Zan morreu após uma parada cardíaca em São Paulo. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa da cidade de São Paulo e se putado no cemitério da Consolação, em frente ao jazigo onde está enterrada a Marquesa de Santos, que nós já mostramos o vídeo aqui no canal. Eles são vizinhos, digamos assim, de túmulos, né? Conforme desejo do próprio Mário, grande admirador de Domitila de Castro, Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Pois bem, interessante a história do Mário Zan, né, gente? Agora vamos acompanhar, então vamos ver o túmulo dele que está lá no cemitério da Consolação. Então vamos acompanhar a partir de agora. Pessoal, eu continuo aqui no cemitério da Consolação, em São Paulo, né? Vou mostrar pra vocês o túmulo do Mário Zan, que foi um dos principais cantores aí do Brasil, né? Sanfoneiro também, ele que é pai da apresentadora Mariângela Zan, apresentadora que faz muito sucesso lá na TV Aparecida. E olha só, ali naquele túmulo branco, que tem um anjo em cima, esse que vocês estão vendo aí, que tem um jardizinho na frente, é o túmulo da Domitila, né? Que foi a Marquesa de Santos e também amante de Dom Pedro. É um túmulo muito bem cuidado. Aí a gente tem um corredor, ó. E aí, em frente, a gente tem o túmulo do Mário Zan, tá? Ele tá... a gente tem o José Zandomec, né? Que alguém da família, não sei quem é. Adélio Zandomenique, Ema Carmelo Zandomenique, Maria Esteves Zandomenique, Ângel Agabiti, Maurício Moreira, Ezelina Zan e o Mário Zan, gente. Vocês estão vendo, ó. Tem uma imagem lá em cima, ó. Tem flores, é um túmulo bonito, né? De mármore. Na verdade, o nome dele, ó, vocês estão vendo ali na placa. Vou até dar um zoom. É Mário João Zandomenique. Acho que é assim que fala, né? Ele foi solista de acordeon e compositor, tá? Ele nasceu na Itália no dia 9 do 10 de 1920 e faleceu no Brasil no dia 11, 8 do 11 de 2006. É conhecido como Mário Zan. Ali vocês têm a foto dele, ó, tá vendo? É sanfoneiro, né? Compositor, tá? Ali tem um QR Code, ó. Vocês estão vendo? Esse QR Code, eu acredito, para que seja uma identificação do túmulo, né? Um registro do cemitério, né? E ele está aqui no cemitério da Consolação, em São Paulo. Vou mostrar para vocês, ó. Mais de longe, vocês estão vendo? Olha o túmulo dele. Bem bonito, né? Estão vendo o túmulo de Mário Zan. Aí sempre tem uma plaquinha de identificação, ó. Mário Zandomenique, Mário Zan. Música e compositor. Aí tem a versão em inglês, né? Jazigo horizontal em granito branco dallas, com cabeceira proeminente, em formato de acordeão. Instrumento tocado por Mário Zan. Gente, eu não sabia. É o formato de um acordeão, o túmulo. Tá a identificação ali na plaquinha. É interessante, né, gente? Interessante mesmo. Muito bonito o túmulo dele que vocês estão vendo aí. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem ligados aí no nosso canal para não perder nada. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Deixa de se inscrever não para não perder nada. Deixa eu só limpar a câmera aqui. E continuar ligado em nosso canal. Você pode deixar no comentário aí o famoso que você quer, na verdade, que a gente visite o túmulo, preste nossa homenagem, porque hoje nós homenageamos o Mário Zan, famoso instrumentista, músico e também compositor brasileiro que, infelizmente, nos deixou. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem ligados aí para não perder nada.